E se é pra sofrer Mas agora não tem solução Não abro mão da minha vida Que que ela dá que eu não dei Que foi que eu fiz eu não sei Fale agora para eu entender Quero saber se falhei Eu era fogo e apaguei Vou embora Você vai me perder Que que ela dá que eu não dei Que foi que eu fiz eu não sei Fale agora para eu entender Quero saber se falhei Eu era fogo e apaguei Vou embora No começo eu não sabia Mas eu vi no seu olhar Só mentira Mas agora não tem solução Não abro mão da minha vida Que que ela dá que eu não dei Que foi que eu fiz eu não sei Fale agora para eu entender Fale agora para eu entender Quero saber se falhei Eu era fogo e apaguei Vou embora Eu era fogo e apaguei Eu era fogo e apaguei Eu era fogo e apaguei Vou embora Você vai me perder Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Você vai me perder Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora